Olá, eu sou a professora Cissa e seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. Se você é novo, você está chegando agora, eu já quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver uma nova aulinha. Aqui nós temos aulinhas de português, matemática, alfabetização, artes manuais, ciências naturais. Então, com certeza, tem uma aulinha muito especial para você. E a você que já está aqui, que já assiste as nossas videoaulas, um super beijo! Hoje nós iremos fazer um trabalhinho manual e você vai precisar de pouquíssimas coisas para fazer um brinquedo. Exatamente! Com certeza você irá conseguir fazer. Você vai precisar de régua, tesoura sem ponta de preferência, cola, eu tenho aqui uma caneta, mas pode ser lápis, um palitinho de dente, fita durex, pode ser fita crepe e papel A4. Esse papel aqui, olha, é um quadrado que tem 12 centímetros por 12. E esse retângulo aqui, olha, tem 29 centímetros por 9 de largura. Então, vamos iniciar aqui. Vou pegar o nosso quadrado e vou traçar uma linha, ó, daqui até aqui. Por quê? Precisamos encontrar o centro desse quadrado. Então, vai fazendo aí devagar. Tá bom? Fizemos aqui. Agora, vamos fazer assim e fazer também aqui, ó, ponta com ponta. Eu estou fazendo com a caneta para que fique visível para você, tá bom? Quando você for fazer, você utiliza aí o lápis que você pode apagar. Então, assim fica melhor para você visualizar. Encontrei aqui, ó, o meio. Então, vou fazer aqui, ó, uma bolinha no meio. Legal? Vou começar agora cortando daqui, mas não vou chegar até aqui, ó. Vou vir mais ou menos até aqui, ó. Ó, uns dois dedinhos, tá? Nas quatro linhas, ó. Tendo feito isso, você vai começar a colar. De que forma? Vai passar cola aqui no meio, vai pegar essa pontinha e vai trazer para cá. Você pode colorir aí seu papel pra ficar ainda mais bonitinho, tá? Passa a colar. Passa a cola novamente. Aí, agora, você vai pegar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui, ó. E vai dobrar ela pra cá, ó. Aqui na cola, aqui no meio. Legal? Vira pra você. Pra você visualizar direitinho. Passa a colinha lá novamente. Aí, aqui, ó. Perto dessa pontinha aqui que ficou levantada. Você pega e dobra. Segura lá. Tem que segurar pra colar. Não pode ter pressa. Vira. Passa mais um pouquinho de cola aqui. Pra pegar essa pontinha aqui, ó. Que tá encostadinha aqui, ó. E vai dobrar. Agora, segura um tempinho aí pra colar, tá bom? As quatro pontinhas. Bom, daí, agora, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar aqui o palitinho. Vai precisar fazer um buraquinho aqui. Pra você não machucar o seu dedo, você pode fazer assim, ó. Coloca uma borrachinha aqui atrás. E faz o buraquinho aqui no meio, tá? Aí, olha. Passou aqui, ó. Tá? Então, aqui, olha. Tá vendo? O palitinho, ó. Ficou soltinho. Ele entra e sai com facilidade. Vou dobrar aqui, ó. Essas pontinhas aqui pra não atrapalhar. Vou dobrar pra trás. Agora, é o seguinte. Vamos pegar esse papel e vamos fazer um canudinho. Já fizemos aqui algumas vezes, né? Ó. Vou usar esse palito aqui pra enrolar, ó. Pra começar a enrolar. Ó. Posso já tirar o palito. E aí, é só enrolar, ó. Prontinho. Vou cortar aqui essa pontinha. Daí, você pode pegar o palito ou cortar as duas pontinhas, tá? Não tem necessidade de deixar essas pontinhas, não. Pontinha era mesmo só pra fazer o buraquinho ali no miolinho. Agora, nós vamos prender esse palito aqui. Aí, você vai usar a sua fita crepe. Ah, tia Cis, a mamãe tem cola quente. Se a mamãe tiver cola quente, pode usar cola quente aqui. Legal. Só você não usa sozinho. Só com um adulto, tá bom? Cola quente pode ser muito perigoso. Eu não quero que você se machuque, que você se queime. Ó, estou terminando aqui de prender o palito. Tá? Então, ficou assim, olha. Tranquilo? Vou colocar agora um pouquinho de durex aqui. Que é pro nosso cataventa não ficar batendo aqui nessa fitinha aqui. Vou colocar esse verde, que é pra você visualizar melhor. Vou dar uma dobrinha aqui, ó. E vou enrolar ele aqui. Daí, agora eu vou colocar aqui. E vou colocar mais um pedacinho de durex aqui na frente. Vou usar esse aqui mesmo. Como ele é largo, vou dobrar um pouco. Igual nós fizemos com o verde. Vou dobrar ele aqui. Tô enrolando aqui, ó. Não sei se tá dando pra você ver direito. É porque é transparente. Mas enrolei aqui na frente, tá? Que é pra ele não passar, pra ele não sair daqui. Essa pontinha aqui, você pode cortar. Agora, você pode enfeitar. Vou vir aqui, ó. Com a canetinha. E é opcional. Você pode estar enfeitando. Eu vou fazer aqui algumas bolinhas. Claro que você pode fazer isso antes de preparar o seu catavento, né? Está prontinho aqui. Então, vamos testar. Então, aqui está prontinho o nosso catavento. Olha que bacana. Espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. Um super beijo. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.